Olá pessoal, sou o Fernando Reis, diretamente dos Estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso episódio de hoje da nossa série sobre o poder da mente. Nesse nono episódio, o tópico é o poder do reconhecimento. O reconhecimento do nosso poder criativo, o reconhecimento do poder criativo das pessoas, mas principalmente nesse episódio, o reconhecimento de sucessos ou de vitórias do nosso passado. Então, esse tópico do reconhecimento, na verdade, é algo que faz parte até do nosso sistema de ensino, da nossa Escola Aliança. Para você que é aluno da nossa escola, já foi aluno da nossa escola, sabe que o reconhecimento faz parte do sistema da escola, né? Reconhecer que você é o criador da realidade, reconhecer que as pessoas também estão criando a realidade delas, seja isso de uma forma consciente ou não. Mas nesse caso, o ângulo que a gente vai falar nesse podcast, nesse episódio, seria o reconhecimento de que nós já tivemos sucessos ou vitórias em nossa vida e que talvez passamos por elas sem dar o seu devido crédito. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo, mas sucesso atrai sucesso. Então, esse termo, ele se refere à energia do sucesso, quando nós estamos, vamos dizer assim, nos sentindo empolgados por uma determinada vitória, a gente tem a tendência de se perpetuar nesse estado de espírito. Nesse caso, eu estou falando até mesmo de reconhecer pequenas vitórias, porque, por mais que elas não sejam, vamos dizer assim, significantes, elas podem ser usadas para pivotar, para direcionar a sua energia e, ao mesmo tempo, para não permitir que você passe pela sua vida, passe por vitórias, passe por bons momentos e não capitaliza totalmente tudo que aquele momento pode estar lhe dando. Então, vou dar um exemplo. Você comprou um carro. Muitas pessoas passam apenas os primeiros dias felizes com o novo carro e, logo em seguida, elas já estão preocupadas com alguma coisa, insatisfeitas com outra e acabam esquecendo já daquela vitória que elas tiveram com aquele carro, talvez com uma promoção, não importa, talvez uma vitória até mesmo em algo que você está fazendo, não é a vitória final, mas é um degrau que você conseguiu galgar e daí ela já esqueceu que ela teve aquela pequena vitória e agora ela já se encontra de novo insatisfeita com onde ela está. Agora, preste atenção, não é necessário que você esteja infeliz com a sua vida para que você consiga criar melhores condições para você, não é necessário isso. Porém, muitos de nós acabamos nos tornando, vamos dizer assim, pessimistas, negativos, reclamões em relação a certas coisas que antes eram consideradas os nossos sonhos. E vamos dizer que não precisa nem chegar ao extremo de reclamar, mas é ao ponto de você ignorar que você um dia sonhou com aquilo, já conquistou e agora se vê reclamando que você... Ah, as coisas não estão indo para frente. É engraçado que eu vejo isso muito acontecendo com pessoas que estudam desenvolvimento humano, que possuem vitórias, só que o grau de cobrança delas vão subindo, mas subindo ao ponto, presta atenção, subindo ao ponto delas começarem a ignorar que antes aquilo para ela era uma grande vitória. Ou seja, a realidade dela atual um dia foi uma grande vitória, só que por, vamos dizer assim, por um descuido, ela acaba projetando a mente dela para a próxima vitória. Eu não vou falar que isso necessariamente está errado, mas ela acaba, vamos dizer assim, ignorando quem ela já é, talvez. Talvez a vitória dela não é algo, mas é quem ela se tornou. Daí agora ela já está olhando ali para frente. Eu vou contar uma coisa engraçada. O pessoal falava que eu era muito bravo quando eu fundei a escola aqui no Brasil. Eu digo que há controvérsias. Eu era bravo porque o povo era... O público era meio selvagem. Mas tem gente, aluno antigo, que reaparece na escola e fala nossa, professor, não sei o que aconteceu com o senhor. Está uma moça. Está muito bonzinho. Já eu acho que eu gostaria de ter ainda mais paciência. E tem gente que fala que eu já tenho paciência. Então é tudo uma questão de perspectiva, de contraste. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem a tendência de fazer isso, né? Nem se dá conta que a gente já evoluiu, que a gente é uma pessoa melhor, mas a gente perde essa perspectiva sobre nós mesmos e acabamos nos tornando pessimistas ou, como eu disse, reclamões e tudo mais. Então, nesse episódio de hoje, como a gente sabe que sucesso atrai sucesso, eu gostaria que você encontrasse pelo menos 20 vitórias. 20 vitórias. E você vai ter que escrever uma a uma. Então, eu sei que talvez você esteja ouvindo esse episódio e fazendo outras coisas, tudo bem. Mas ainda vou pedir para você ouvir de novo, pegar papel e caneta, porque faz parte desse nosso sistema de aula, né? Faz parte desse nosso projeto aqui juntos. Então, eu vou pedir para você, sempre que puder, ouvir os episódios com a oportunidade de estar escrevendo, né? Fazendo anotações, porque isso faz você dominar ainda mais o conteúdo para que se torne mais fácil de você usá-lo. Então, como eu estava falando antes, tudo bem ter o foco no que você deseja. Não tem nada de errado com isso. Mas, ainda assim, é necessário que você não perca de vista tudo o que você já realizou, tudo o que você já fez, tudo o que você já conquistou. Então, nesse caso, seria reconhecer essas vitórias. E que vitórias são essas? Essas seriam vitórias da sua personalidade. Que vitórias poderiam ser essas? Poderia ser a vitória de encontrar um relacionamento, a vitória de um trabalho, a vitória sobre uma condição de saúde, a vitória num esporte. Vamos dizer, você entrou na academia, conseguiu, olha, eu consegui já baixar 2kg, 3kg, ou consegui ganhar um determinado campeonato, ou eu consegui vencer o meu medo de dirigir, o meu medo de falar em público. Eu gostaria que você identificasse o máximo de vitórias possível, e principalmente qual seria a sua maior vitória. Dando um segundo aí para você pensar. Qual teria sido a sua maior vitória? Então, nesse episódio, eu pediria que você colocasse a sua atenção nessa vitória. Então, a gente vai usar isso no final, desse episódio, mas começa aí a refletir se você não sabe ao certo, espero que você tenha várias vitórias e que você não saiba qual foi a sua maior vitória, esse é o meu desejo, mas que você que possa estar dizendo, eu não sei, ah, eu não tenho vitória, eu vou falar, olha, peraí, olha direito, todo mundo tem vitória, sim. Apenas melhore essa interpretação do que a vitória, né? Como eu disse, pode ser a vitória de mais um ano como uma mãe, mais um ano como um determinado profissional. Pessoal, por favor, encontre algo que você pode determinar que isso foi uma vitória. Então, essa vai ser uma das partes do nosso exercício dessa semana, seria sobre o reconhecimento de uma vitória, porque a gente quer que você ative em você a energia da vitória. Agora, seria o reconhecimento de qualidades que você tem. Então, quais qualidades você tem? Pessoais e qualidades, vamos dizer assim, dando um exemplo, eu sou um bom cozinheiro, eu sou um bom motorista, eu sou um bom professor, eu sou um bom profissional, eu sou um bom amigo, eu sou um bom irmão, e características como eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa abundante, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa amigável, eu sou uma pessoa feliz, seja lá o que for. Mas eu também gostaria que você fizesse uma lista, incluísse aptidões, como eu, por exemplo, eu sou um bom amigo, eu sou um bom pai. Então, de novo, a primeira foi reconhecer vitórias, agora é reconhecer características e aptidões. Então, você reconhece que você é uma boa pessoa e, especificamente, o que faz você se sentir assim? Por exemplo, eu sinto que eu sou um bom amigo. É importante que você encontre coisas que você, genuinamente, ou pelo menos, que alguém diz para você e você fala, olha, falam que eu sou um cara paciente, falam que eu sou um cara determinado ou coisa assim. Tudo bem? Terceiro, você vai reconhecer o sucesso nas pessoas à sua volta. Cara, galera, você não tem noção o poder de reconhecer o sucesso nas pessoas. Ah, eu tenho um casal de amigos, eu acho que eles são muito bons pais. Eu tenho outro casal de amigo que eu acho que eles são incríveis uns com os outros. Eu tenho um outro colega que eu acho que ele é um bom profissional. Eu tenho outro amigo que eu acho que ele é um bom motorista. Eu tenho outro colega que eu acho que ele é muito bem sucedido no que ele faz. Então, seria você reconhecer reconhecer também o sucesso nas outras pessoas. Não só o sucesso também no sentido de ah, ele é um bom advogado, é um advogado extraordinário, mas também ele não só é um bom advogado, como ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa carinhosa, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, paciente, ela é uma pessoa feliz. Também, pode ser o que for, mas seria importante que você reconhecesse a nível pessoal e a nível de aptidão também e a nível de sucesso, que você acredita que é aquela pessoa muito bem sucedida. Não só bem sucedida porque o negócio dela vai bem, mas bem sucedida porque ela é uma pessoa incrível fazendo aquilo. Aquilo parece que é fácil para ela, ela demonstra um certo grau de expertise que ela realmente tem aquele determinado, vamos dizer assim, conhecimento necessário para exercer aquilo que ela está fazendo, aquela função muito bem. Agora, o quarto, pessoal, vai ser o mais importante. Tendo em vista que você determinou, que você gostaria de chegar a um determinado lugar, a que você gostaria de realizar uma determinada meta, que você gostaria de conquistar um determinado objetivo, a pergunta seria quais características essa pessoa precisa, quais características seriam imprescindíveis para essa pessoa? Reflete aí por um minuto. Quais características seriam imprescindíveis para essa pessoa? Então, vamos lá, vamos juntar todas essas partes para fazer o nosso exercício final. Então, revisando. Primeiro, seriam vitórias. Quais foram as suas vitórias? Quais foram as suas principais vitórias? até mesmo pequenas vitórias? E qual foi a sua maior vitória? Segundo, quais são as suas melhores qualidades e aptidões? Quais são as suas melhores qualidades e aptidões? E, de novo, faça uma lista delas. Terceiro, reconheça qualidades e aptidões nas pessoas. Quem são as pessoas pessoas de sucesso que você conhece com virtudes e qualidades que você admira? E, quarto, a pessoa que já possui o seu objetivo, já possui a sua meta. Quais são as suas características? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas qualidades e virtudes? Agora, imagina isso. Quando você começa a pensar a minha maior vitória foi ter deixado tudo para trás, ter tido a coragem de viver os meus sonhos. Isso seria a forma mais abrangente. Mais especificamente, eu senti isso quando tal coisa aconteceu. Por exemplo, para mim, eu conseguiria até me lembrar do momento e ali meu coração começou a encher de esperança. Então, em segundo, você começa a reconhecer as suas qualidades e as suas aptidões, como eu disse. Por isso que a lista é tão importante para que você tenha aquilo mais fácil de você se conectar. Porque, às vezes, a gente, como a gente nunca parou, às vezes, para pensar nisso, talvez a gente fique meio, mas será que eu tenho alguma qualidade assim tão maior assim que as outras? Será que eu sou bom realmente em alguma coisa? Então, a gente fala para você escrever porque fica muito mais fácil você conectar com essa energia. Terceiro, quem à sua volta você acha que é uma pessoa de sucesso? Não necessariamente profissional, mas sucesso como pessoa também, cara, aquela pessoa incrível. Ela é muito bem humorada porque talvez para você um bom humor é importante e é legal. Você fala, nossa, aquela pessoa é muito jovial e para você jovialidade é importante. E quarto, não vou falar que é a mais importante, mas é a cereja do bolo. É a hora que você começa a se conectar com as qualidades, virtudes, aptidões da pessoa que você precisa se tornar, mas você vai falar em termos de presente, você vai dizer, então vamos dizer que você identificou que você precisa ser mais determinado. Você vai dizer, eu sou determinado, eu sou ousado, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou um ótimo profissional, eu sempre consigo alcançar os meus objetivos. Então seria importante você escrever tudo isso que a gente falou para que seja muito mais fácil para você conectar com essas energias. Então, essa lista do reconhecimento, ela passa a magnetizar você com a energia do sucesso. Então, sucesso atrai sucesso. Então, quando você se conectar com todas essas coisas e você vai fazer isso pelo menos três vezes ao dia, você vai começar a notar o efeito que isso começa a ter no seu dia a dia. Então, eu vou pedir para você, por favor, a partir do momento que você começar a usar essa técnica dessa semana para você voltar aqui e escrever nos comentários, por favor, é muito importante para que as outras pessoas se motivem a fazer, porque muitas vezes será que eu preciso escrever mesmo? Por favor, escreva. Não deixe de fazer esse exercício de uma forma escrita, porque quando você escreve, você está manifestando aquilo, principalmente numa folha em branco, uma folha de sulfite e uma caneta azul, tudo bem? E você vai acordar e vai ler essa lista. se você puder carregá-la com você, você lê de novo no meio do dia, assim, e principalmente ali, antes de dormir, como se fosse uma oração e você cultivasse de novo a energia de vitórias, qualidades e aptidões suas, sucesso nas pessoas, as energias e as aptidões, as qualidades da pessoa em que você vai se tornar que é necessária para a realização do seu objetivo. Ao reconhecer todas essas energias, seja em você ou nas outras pessoas, você vai ainda mais magnetizar a energia do sucesso em você, da bondade em você, da generosidade. Então, independente do seu objetivo já acontecer nessa semana ou não, você imagina o efeito que isso vai ter no seu estado de espírito, imagina o efeito que isso vai ter na sua saúde, no seu bem-estar. Então, por favor, pessoal, não deixe de fazer esses exercícios e volta aqui e conta para a gente, porque sucesso atrai sucesso. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, por favor, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe um joinha aí para a gente e acompanhe também a gente nas mídias sociais, tudo bem? Você pode me encontrar no Instagram como fernandoreis.bem e no YouTube também como fernandoreis.bem e no Facebook como fernandoreis. Beleza, galera? Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu! Tchau, 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 tchau.